Oi, my friends! Vídeo hoje de cabelo. Meu cabelo tá horrível, né? Que eu acabei que nem penteando ainda, que eu tô na correria aqui, né? Mas vim fazer pra vocês o vídeo rapidinho, ó. Tá bem embaraçado, tá? Olha, bastante frizz. Vim fazer uma resenha de um produto da Natura Lumina, que é Antiqueda e Crescimento Shampoo Estimulante para ação Antiqueda e Estimular o Crescimento. Biotecnologia Proteia Complexo Dermo Ativador. 300ml. My Friends esse shampoo tem. Lançamento da Natura. Eu amo os produtos Natura, né? Aqui atrás está escrito aqui que é sem testes em animais, produto vegano. Frasco 100% plástico verde, produto com refil. Seu cabelo está com queda, ele precisa de tratamento cosmético antiqueda integral e progressivo. Com eficácia para ativar e noter o couro cabeludo. Promovendo o crescimento. Cabelos mais fortes e saudáveis da raiz esponta desde a primeira aplicação. Tratamento cosmético integral que atua em múltiplos fatores responsáveis pela queda. Biotecnologia Proteia com ação para ativar o ciclo de crescimento do cabelo. Prevenir o afinamento. Reter o fio na raiz. Noter a raiz dos fios. Olha. Combater a queda por quebra. Ação para couro cabeludo revitalizado e cabelo saudável desde a primeira aplicação. Com fragrância autoral Natura e a biotecnologia Proteia e complexo dermotivador, tá? Resultados comprovados. Limpa, estimula e revitaliza o couro cabeludo, evitando a queda. Cabelos mais resistentes com até duas vezes menos queda por quebra. E o modo de uso é aplicar o shampoo nos cabelos molhados, massageando o couro em movimentos circulares, para ação do produto e enxague. 300 ml esse produto possui o shampoo. Peguei também a máscara, né? Porque tinha a opção condicionador. Eu preferi a máscara. Você pode estar usando só a máscara condicionador, mas para fechar as cutículas e dar maciez, né? A máscara possui 250 ml, ó. Complexo dermotivador também. Ação de queda, estimular o crescimento e a biotecnologia Proteia. É a mesma coisa que está escrito lá, tá? Com fragrância autoral da Natura, aplique a máscara no cabelo molhado. Evitando a raiz. Deixe agir por três minutos e enxague. Use de uma a três vezes por semana. Só usa de uma a três vezes por semana, tá? Não esqueça. Ele é bem restaurador, né? Aqui é o Serum, my friends. Ele veio numa caixinha, ó. O Serum. Veio numa caixinha. Eu achei ruim esse troço dele aqui, ó. Mas vamos ver. Vou começar a usar. Depois eu falo pra vocês. Ele é de aplicar assim. Eu acho assim. É... Antiqueda e crescimento. É 100 ml, o Serum, né? Serum noturno, antiqueda. Para ação, antiqueda e estimular o crescimento. A mesma coisa. Está escrito aqui. Tá? Esse aqui não está explicando o modo de usar aqui. É só na caixinha, tá? Na caixinha que está explicando, ó. Vamos ver. Antes de dormir, aplique o Serum, myne em toda a extensão do couro cabeludo. Posicionando o aplicador, né? Próximo ao couro cabeludo e acione a válvula. Massageie com as pontas dos dedos. Não enxaguar pela manhã. Se sentir necessidade, lavar os cabelos. O produto pode ser aplicado no couro cabeludo, com os cabelos limpos, secos ou úmidos. Maravilhoso. Também tem o cheirinho autoral da Natura. Vamos ver aqui. Ai, my friends, vou usar hoje. Nossa, cheirinho de planta. Você sabe aquele cheiro de planta, né? Que tem. Ai, eu amo Natura. Vou usar tudo isso daqui. Vou ver se vai crescer. E venho aqui falar pra vocês. A consistência da máscara é a mesma daquelas lá que eu já fiz a resenha, ó. Bem densa, ó. Ó. Bem difícil de cair. Vai caindo aos poucos, mas cai. Mas é bem mais densa, né? Gostei, my friends. Vou usar agora. Ai, o cabelo tá horrível. Eu nem penteei ainda que vim fazer a resenha, pra vocês terem uma ideia. Mas vou lá, vou dar uma penteadinha antes de uma mectada nele com óleo de coco. Depois vou lavar com shampoo, passar a máscara e por último o serum. E venho aqui mostrar pra vocês o resultado. No Instagram, no Instagram, Lenny Carvalho 1. Eu mostro o dia todo. Fico postando como que tá o cabelo, se o frio está... Sabe? Já se inscreva lá, Lenny Carvalho 1, tá? No Instagram. Que lá você vai ter resenha em tempo real, tá? Daqui a pouquinho, o resultado da nova linha Natura Lumina aqui no canal. Fiquem aí, tá? Não pule o vídeo. Até daqui a pouco. Vamos à consistência do produto, ó. O shampoo... O shampoo, ele tem 300ml. Ele é branquinho, ó. Transparente e limpa super bem o shampoo. Assim, vocês sabem, né? Ó, ele é assim, transparente e limpa super mega bem, viu? Shampoo assim. Eu gostei desse quesito. E o cheiro, aquele cheiro que vocês sabem. É o Toral da Natura. Maravilhoso, né? Agora, o... O serum é bem líquido, tá? Não é um creminho. Ele é bem líquido mesmo. Que eu acho que eu vou ter que colocar em outra embalagem. Ele é uma aguinha, tá? Bem água mesmo, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver lá, ó. É uma aguinha transparente. Bem líquido mesmo, sabe? Não tem nada de espessura. Ele é... Parece uma água da... Com aquele cheiro lá, o Toral da Natura. My friends. Essa é a consistência dele. E vou usar o Levin no dia a dia, né? Duas a três vezes por semana eu vou usar esse. Que é indicado pela Natura. E nos dias alternados eu vou usar o Acelera Crescimento com Biotina. Extrato de café verde. E tecnologia Pissogenil. Da... Abelha Rainha, ó. Pra complementar o tratamento, my friends. O shampoo da Abelha Rainha, que também é fortificante. Ele é assim também. Eu gostei dele porque ele é assim, sabe? Transparente. Limpa bem o cabelo. Gostei, my friends, da consistência. Só achei estranho o serum ser assim. Bem aguado, né? Mas eu vou ver se eu consigo até comprar um... Se eu não tiver um spray aí sobrando. Eu vou ver se eu consigo comprar. Mas eu tenho, acho que um spray sim. Um sprayzinho, mas é de maquiagem mesmo. Fixador da Avon, da Magix. Eu acho que ele tá bom ainda. O que eu vou fazer? Lavar bem, né? Colocar o restinho de Magix junto com o fixador da Abelha Rainha. Que tá no fim também. E vou usar... Eu acho que eu vou usar. Porque é só 100ml, ó. Vou usar o spray da Magix da Avon. Que é ótimo, né? Pra borrifar. Porque... Esse negócio aqui eu não gostei. Me fez. Esse borrifador aqui. Ele fica saindo, ó. Já tentei grudar aqui já. Olha. Fiz de tudo. Mas não para, ó. Ó. Não sai produto. Voltei, my friends. Agora já é um pouco mais arrumadinha, né? Olha o jeito que ficou o cabelo. Levinho, ó. Pouco frizz, né? Eu achei pouquíssimo. Secou bem, olha. Pouco frizz. Um cheiro maravilhoso, my friends. Achei que ficou pouco frizz. Não ficou tanto frizz, não. Olha. E atrás, olha. Ele pode usar de duas a três vezes na semana, tá? Gostei. Ficou com movimentinho, né? Ficou mais brilhosinho. E agora eu vou passar o sério. Ó. Confesso que não curti essa válvula. Fica saindo, my friends. Ah. É só aqui, tá? No couro cabeludo. Que frica. Assim, vai apertando. Não gostei da válvula. É horrível. Agora eu não sei como que eu vou fazer com essa válvula louca aqui. Olha, é horrível a válvula, my friends. Não sai nada, ó. Essa válvula não presta. Vou ter que pôr em outra coisa. E agora, né? Ai. A válvula é horrível. Não sei se eu não tô sabendo usar. Eu vou passar assim mesmo, tá? Que eu tô na pressa aqui. Nossa, o cheiro é espetacular. É mais no couro, tá? É mais no couro cabeludo que passa esse serum. Eu tô na pressa hoje. Tá? Você tem que pegar no couro. Mas como a válvula não tá funcionando. O cheiro é bem gostoso do Natura Plants mesmo, né? Olha, achei que o serum já deu uma baixada aqui no frizz. Vocês não acharam? Ah, gente. Eu vou ter que ver um jeito de usar esse serum. Mas é horrível, sabe? O spray dele. Não curti, my friends. Não gostei. Ele que tá saindo, ó. Não sei se eu não soube aplicar direito. Aqui, ó. Vou tentar novamente. Vou ficar tentando. Depois eu falo pra vocês. Não sei se veio quebrado o meu. Mas é horrível. Que o certo era funcionar. Pra mim espirrar aqui, ó, né? No couro cabeludo. Não tá, ó. Deixa eu não ser usar, eu acho. Pode ser, né? Ai, eu odiei essa válvula. Ih, my friend. Só consegui passar um pouquinho, tá? Depois eu vejo essa válvula aí. O que que eu faço? Se eu passo pra outro vidrinho, spray, né? Meu, sei lá. Mas, ó, o serum já deu uma baixadinha no frizz. Eu achei. Vocês não acharam, ó. E o cheiro, e o cheiro é perfeito. Enfim, gostei do resultado, my friends. Peguei também esse levinho, ó. Acelera crescimento da Intensiva e da Abelha Rainha, ó. Vou testar. Esse é levinho, aquele lá é serum noturno, tá? Esse aqui é levinho. Aí, se vocês quiserem uma resenha detalhada no canal, desse levinho Intensiva e da Abelha Rainha, né? Ih, tô chateada com o negócio do serum, my friends. Olha, ó. Já tentei. Não sai, my friends. Eu vou ligar no atendimento ao consumidor. Reclamando. Não curti isso aqui, my friends. E agora, o que que eu faço, né, my friends? Vou pegar essa válvula desse pra ver se cabe aqui, vamos ver. Tem que fazer... Não cabe, ó. Podia usar a válvula desse nesse, né? Mas não deu certo, não. E agora, né? Vou ter que ficar passando assim, ó. Ele não é de passar assim, my friends. E ele, ó, você tem que passar aqui na pontinha do dedo e, ó, massagear o couro cabeludo. Olha que cheiroso que fica. Só não curtir a válvula do negócio. Ai, que coisa chata. Vou ver se é eu que não tô sabendo usar, né, depois. Aí, passando o serum, vamos ver como é que ficou. Olha, ó. O cheiro fica estrondoso, sabe? E ao longo do dia, fica com leveza, ó. E ao longo do dia, eu mostro pra vocês no Instagram, lenecarvalho1, tá? Então, é isso. Essa foi a resenha do novo lançamento da Natura Lumina Antiqueda e Crescimento. Só não curtir o serum, a válvula do serum. Beijos, fiquem com Deus e até outro vídeo. Tchau, beijos. Acompanha lá no Instagram, hein, que vai ter dia todo de Lumina Natura. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.